Olá, eu sou o espectador do site de Saúde Fugal, esse é o Eduardo Tuaraça para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre um assunto muito interessante, os principais livros e documentários de jejum, restrição calórica e jejum intermitente. Primeiramente, começarei falando pelos documentários, a gente tem dois documentários sobre jejum e dois documentários sobre jejum de sucos. Bom, o primeiro documentário, e com certeza o mais importante, é o E Fast and Live Longer, Comer, Jejuar e Viver Mais. Um documentário muito bem produzido pela BBC de Londres, com um médico chamado Michael Mosley. Ele acabou ficando tão interessado sobre o assunto depois que publicou um livro, A Dieta 5-2, ou seja, comer cinco dias e jejuar dois dias. Por que o documentário é tão importante? Porque não é só muito bem produzido, é feito por um médico, é testado por ele durante o documentário inteiro, como eles entrevistam os principais profissionais da área de saúde e nutrição, que estão conduzindo as principais pesquisas médicas e científicas em relação a jejum, restrição calórica e jejum intermitente. Ele entrevista o Michael Mosley, desculpa, o Michael Mosley entrevista o Luigi Fontana e o Mark P. Madson, eu acho que ele também entrevista o Walter Longo, entre outros dos principais líderes sobre as pesquisas de gerontologia, senescência do mundo e são pesquisadores, são informação de alto nível, extremamente didático, científico e de uma maneira compreensível para o público, por não usar muitos termos médicos, mas brilhante. Infelizmente, o único problema dele é que só tem em inglês. Aí a gente tem o jejum, uma nova terapia, uma nova cura, Legium, eu vou botar o nome aqui, mas eu não sei francês, é um documentário de uma TV francesa, eu até postei esses dias no grupo de saúde frugal, tem lá também o vídeo para ser assistido pelo YouTube. Pelo que parece, é muito bom, eu dei uma olhada no conteúdo visual do vídeo, só que eu não falo francês, então eu não consegui até agora assistir o vídeo. Gostaria muito que alguém assistindo esse vídeo tivesse interesse até mesmo de traduzir esses dois documentários, eu poderia fazer uma troca de serviço em relação à tradução, eu ofereci isso lá no YouTube. Se você tiver interesse em traduzir dois documentários, eu queria mostrar isso para mais gente, até mesmo nos meus retiros, queria que mais gente assistisse e entendesse a importância do jejum. E tem outros dois documentários de jejum, mas só que o jejum de sucos, e aí são menos didáticos, científicos e são mais relatos pessoais, mas ainda assim são extremamente válidos. Um deles que é o Fat, Seek and Nearly Dead, é feito por um americano que estava extremamente acima do peso, e gravou, eu acho que durante 30 ou 60 dias ele vive de sucos de frutas e vegetais, ele é um caminhoneiro, e ele vai fazendo os sucos na própria caminhonete dele, viajando pelos Estados Unidos e entrevistando outras pessoas, mostrando a perda de peso dele, a melhora de saúde entre um todo, um documentário excelente também sobre jejum, mas aí é sobre jejum de sucos, né? E um outro documentário produzido por um americano, que eu vou botar o nome aqui também, é muito bom, ele vai mostrando o porquê ele começou a se interessar por jejum, uma alimentação mais natural, vai mostrando os jejum de várias outras pessoas, que ele botou em um jejum de sucos só para o documentário, pessoas que geralmente tinham sobrepeso e outros problemas de saúde, e a evolução e a melhoria deles através do documentário, é Juice Fasting Monster, eu não me lembro o nome agora, mas também imperdível, vai estar aqui na tela. E os quatro livros de jejum que eu mais gostei, que eu já li até hoje, eu li em torno de uns dez ou doze livros para fazer o meu livro de jejum, o jejum higienista, a cirurgia da natureza, mas os quatro principais que eu li, definitivamente os três principais, os três melhores, na minha opinião, foram Fasting Can Save Your Life, do Herbert Shelton, ou seja, jejuar pode salvar sua vida, é Fasting for Renew of Life, jejuar para a renovação da vida, e The Science and Fine Art of Fasting, a ciência e a bela arte do jejum, também do Herbert Shelton. São, pela data que ele escreveu, 60 anos atrás, esses livros, 70 anos atrás, numa época que não se tinha tanta literatura médica e científica, não tinha internet para a gente achar as pesquisas médicas e científicas, e a compreensão, a didática, a envolvência e a própria experiência de uma pessoa que passou mais de 50 anos supervisionando de jejuns e supervisionando mais de 40 mil jejuns em toda a sua vida, é brilhante, fenomenal, com certeza um grande visionário, uma das pessoas que mais contribuíram para o movimento de saúde naturalista e nossa compreensão de saúde no presente momento. Realmente, se eu pudesse, ali, ligar uma pessoa em toda a história que foi o ícone da saúde, nutrição e do movimento naturalista, eu diria com convicção, depois de nove anos, lendo tudo por aí, todos os principais profissionais na área, o Dr. Herbert Shelton é a principal influência, e minha principal influência junto com também o Dr. Douglas Graham, que felizmente está vivo, e foi quem me indicou o Shelton e a higiene natural. E, por último, o livro Fasting and Eating for Health, a Medical Doctor's Program for Conquering Disease, jejuando e comendo para a saúde, o programa de um médico para conquistar a doença. O Dr. Joe Furman, um médico vegano americano, extremamente bem conceituado, que foi, na verdade, paciente do Dr. Shelton, com uma brilhante história, ele era um atleta profissional, se machucou, ele era um patinador no gelo, de alto escalão, dos melhores do mundo, se machucou, acabou passando um ano tentando o modelo médico usual de tratamento, cirurgias e todo o cuidado usual que a gente conhece da ciência ortodoxa, sem resultado algum e não conseguindo ainda andar depois de um ano. o Dr. Shelton, o pai dele já tinha jejuado com o Dr. Shelton na clínica do Dr. Shelton, ele foi para a clínica do Dr. Shelton, jejuou por 42 dias, eu acho que o Shelton botou ele em jejum por 42 dias, e durante lá ele viu as pessoas chegando com câncer, doença cardiovascular, pessoas que não conseguiam nem andar e nem ter consciência de onde estavam direito, e depois de duas, três semanas, ainda em jejum, andando de bicicleta, andando, fazendo exercícios, literalmente curados na instituição do Dr. Shelton, ele ficou completamente pasmo, motivado e decidiu, não só ele saiu da clínica andando, retomou sua carreira profissional, que depois de um ano ele não tinha conseguido fazer com tratamento usual, ele retomou sua carreira profissional, eu acho que chegou a ganhar um campeonato profissional, a ficar em terceiro melhor do mundo, ou seja, algo brilhante para apenas 42 dias de jejum. Então, ele ficou impressionado com tudo que ele viu lá, e decidiu se tornar um médico vegano, higienista, e hoje em dia é um dos principais propagadores de uma dieta vegetal, como a gente chama, Whole Food Plant Based Diet, uma dieta vegetal baseada em plantas. e aí teve vários livros, outros do Alan Cott, teve o Rational Fasting do Arnold Eretti, o Miracle of Fasting do Paul Bragg, eu li vários outros, mas esses com certeza foram os principais, além das pesquisas médicas e científicas, que são amplas e eu boto todas as referências no meu livro, O Jejum Higienista, A Cirurgia da Natureza, que você pode adquirir através do meu site, blog, palestras, e até mesmo pessoalmente para quem estiver no Rio e puder vir buscar. Espero ter ajudado você, espero que você corra atrás de assistir esses documentários, se você não quiser ler inúmeros livros sobre o jejum e até mesmo se atualizar muito na literatura médica e científica, o Jejum Higienista é a síntese de tudo que eu aprendi com esses livros, de tudo que eu aprendi no empirismo, de tudo que eu aprendi de mais recente com os higienistas e ainda não está na literatura higienista, e de tudo que eu aprendi lendo as pesquisas médicas e científicas mais atuais. Bom, se você gostou do vídeo e quer que mais gente saiba sobre o jejum, saúde e nutrição de forma holística, naturalista e higienista, compartilhe esse vídeo, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastre para o nosso canal do Youtube, se cadastre na nossa maladeira do site e do blog para cursos, retiros e muito mais dicas, e dê um like na nossa fanpage do Saúde Frugal no Facebook, entra no grupo do Facebook do Saúde Frugal, segue o perfil 1 e 2 do Eduardo Claraça, para ficar sabendo das novidades, eventos, cursos, palestras, através do ano e seguir minha agenda também que está lá disponível no blog. Esse foi o Eduardo Claraça, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho